Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento Que o povo foi embora pra sim Onde está o dirigente dessa igreja? Os irmãos e as irmãs do ciclo de oração E as mensagens que pregaram muitos crentes se alegraram Foram embora pra sim Onde está aquele povo carulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento Que o povo foi embora pra sim Glória a Deus! Aleluia!